Música 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 Mostra de atualização independência Ué, servidor cheio, desconectado servidor Mata que... Força Tática, Canal 7, Saba 2 Caraca, já entendi... Ah não, facinha mano, não, faca não Ué Força Tática, Canal 7 Qual a sala mesmo? Doze, do Sniper, na vila Ah, doze Ih, ó o Lenon matando então Ô Lenon, aquele macete da vassagem Ainda não né Acho que não Música Mandaram um código pra mim aqui agora O Lenon Não passa não Passa sim Ah é porque tem entrado em meio Cuidado o lixo Mandaram Eu não sei se foi agora Eu sei que é psia que apertei do lixo Eita Lenon Mano, eu tirei 90 do cara Vou cair bola pra ficar de raiva Ai ó, ai ó, quem quiser eu acho que ainda dá ou... Manda aqui pra mim, pro Vini, pro Vini, pro Vini Ah Não, pra mim Na consciência que eu não tenho nenhuma arma Não dá pra mim também Vou recuperar sua coisa, vou recuperar sua coisa Caralho, que bala agora Esse cara aí tá no PS Esse que morreu agora Pera aí Não Eu tô, eu tô O CrickKill é ali ó Oi, eu tava na... Eu tava na sala com esse CrickKill aí Ele é mó ruim velho Pera aí, vou lá, vou lá, vou lá Calma aí Eu joga de... Eu joga de VIP esse cara Já atendeu o telefone aqui Pera aí Dois mil anos depois Já tava abrindo o site aqui do Crossfire Por que a ponta, né? Ah, perdi o Ace Seu gancho tá ligeiro, cara Cê é mó Coloca as fitas, vai me atar todo mundo aí, vai Acabou de pegar o Ace, hein? Sai, Mito Ai Um minuto inativo... Um minuto foi uma porra, não é mais Caralho Pô Não me deram ver se ia até agora na sala, moleque Ah Tem nada pra pesquisar aqui, cadê o nome? O Click Entregar o trabalho de... Que é ó Fala, fala Segue aqui, segue aqui, Patrinho Ah, não dá não Tô na sala aqui Foi satisca que tá na sala, sala 33 Segue aí, Tetonossauro Segue aí, Tetonossauro Tetonossauro É Tetonossauro, rapaz Você falou Teta Tetonossauro Tetonossauro É Tetonossauro É Tetonossauro Ajuda Vem aqui Vem aqui Calma, eu tô aqui na sala com ele What the fuck Olha o de incentivo, mano Ah, errei, cara Sai daí, cara Era um monte de tiro Não Sempre aparecem esses negócios aí de... De código Aqui no... Aqui no... Não foi... Resgate o código antes que acabe Não sei o que... As V8 manda Tem que comprar a folha Eita menino Eita menino Que a jaceira tá boa Só multiquill Ah, acabou a bala, acabou a bala Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala O primeiro lugar na minha sala e ainda tô... Do meu time e ainda tô negativo Tá porra, o Leon tá 42... Mas tá ali o BM Leon tá 42 barra 9, véi Jogar muito, né? O Leon só joga de sniper também Você quer o quê? É... Na sala todinha só joga de sniper Eita Quanto? Quarenta e... Mata Não, não Quarenta e... Quatro barra dez Ah, vamo ali Eu faço mil, máximo é 15 para cima Ah, errei, tiro no pé Nossa cara... Ô Clixiano, morre não é o imortal Eu tô com colete e capacete, mano Você quer me matar a faca Faz diferença, mano Cê é 95 Ei, eu sei que o cara tinha invadido Ó o cara de barco Ah... É o Leo aí, é? É, né? Eita É Ó o cara lá em cima Toma Ô cara voando aqui Esse aqui ó Alagadão Isso aí, eu vou nem atrás dele Olha isso, mano É, a Z8 falou que trocou de banco de dados Vamo ver o ping agora como é que tá Tá do mesmo jeito mesmo O meu ping tá a mesma porra, velho Não voltou 35 Meu ping tá 21 ainda Ó o meu, 70 Tá 72 no meu O meu tá... Última WTF, o que é isso aqui? O meu tá de 40 Eu entrei na sala e acabou O Leo não O Leo não acabou com a sala O Leo não acabou com a sala Tchau 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 Tchau